É isso aí, rapaziada. Tribunal do Estado de Alagoas, né? Como que foi esse concurso? Como foi essa prova? Pra quem não sabe, muitos aqui do canal que até mesmo começaram a me seguir depois da prova da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro não sabem, mas eu tentei migrar no ano de 2023, eu tentei migrar para as carreiras de tribunais e eu não consegui. Na verdade, eu comecei a ter umas aprovações, né? Mas sem estar dentro das vagas, óbvio, porque carreiras de tribunais é muito mais difícil do que policiais, por incrível que pareça, tá? Então, assim, eu teria que ter um pouco mais de tempo estudando para começar a ter bons resultados. E eu me aventurei, né? Vamos dizer assim, eu me aventurei, eu tentei, né? A gente tentou, por mais que tenha sido de uma forma um pouco ruim, né? Mas é isso, né? E eu gostaria de saber como que foi essa prova, se a banca organizadora foi legal, foi tranquila, se teve, assim, muita divergência, se você acha que vai anular alguma questão, como que foi a aplicação da prova em si, sabe? O ambiente, o que você estudou caiu, né? Eu aqui, eu disponibilizei, né? Na verdade, a gente cobre uma pequena taxa nos editais verticalizados, mas a gente fez esse edital e eu espero que esse edital tenha ajudado bastante pessoas, tá? A estudar ali pelos assuntos e tal, beleza? Então pode deixar aí nos comentários, deixa um like também aqui para ajudar esse canal, né? A gente não é um canal tão grande, então se inscreva, ative as notificações, beleza? Então e aí, uma boa sorte para você, espero que você tenha alcançado mais esse resultado, mais essa vitória, beleza? Forte abraço, até a próxima, avante!